O governo federal publicou nesta quarta-feira um decreto com regras para o alistamento militar feminino voluntário aqui no Brasil. Pelo decreto, o serviço militar feminino vai ser para as mulheres que se apresentarem voluntariamente para o recrutamento, que compreende as etapas de alistamento, seleção e incorporação. O alistamento vai ocorrer no período de janeiro a junho do ano que vem, em que a mulher voluntária completar 18 anos. A designação dos municípios para o alistamento vai ser feita anualmente por meio do plano geral de convocação proposto pelos comandos das Forças Armadas ao ministro da Defesa. Ainda de acordo com o decreto, a seleção das mulheres vai ser realizada dentro do que determina a lei que regulamentou o serviço militar brasileiro. Os critérios para a seleção das voluntárias serão físico, cultural, psicológico e moral. Atualmente, as Forças Armadas só recebem mulheres em seus quadros a partir dos cursos de formação de suboficiais e oficiais. São cargos de nível superior, como médicas, engenheiras e coordenadoras de tráfego aéreo. A nova regulamentação foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Defesa José Múcio e publicada no Diário Oficial da União.